Você acha que a rede é um símbolo do Nordeste, assim, que nem sempre está em foco? Eu acho que ela nunca está em foco, acho que ela está... Ainda temos que trabalhar muito, acho que ela está longe de ter o lugar que ela merece. Porque eu acho que a gente está aprendendo a dar valor ao que é nosso agora e ela sempre foi aquela coisa associada a... A gente não olha com respeito para os povos originários, né? E ela vem de lá, né? E ela era associada a uma coisa, assim, é melhor eu ter um colchão de... Eu posso comprar um colchão, se eu sou milionário, vou comprar um colchão de 20 mil reais, mas não dou 500 reais numa rede, né? Então, ela era relegada à varanda, ao quintal, à área externa, à praia, ela estava ali dentro do açude, feita de corda e tal, e tal, e tal. Então, ela tinha essa informalidade, estava ali só num momento de lazer. Todo mundo gosta, pouca gente assume. Agora, não. Eu acho que ela está... Eu tenho trabalhado para isso, para que ela vá para o holofote, para que ela seja reconhecida como o imobiliário mais importante do Brasil, para que ela vá para a sala, para que os arquitetos, designers, decoradores, cenógrafos, olhem para ela e entendam que, se as pessoas que estavam no Brasil, antes do Brasil se chamar Brasil, criaram um instrumento utilitário, fácil de fazer, que tem a sua engenharia, mas é fácil, pendurar nas árvores, salvar você de ataque de bichos, permitir que o vento passe, na largura você ainda consegue se enrolar e se proteger, né? E aproveita as noites quentes do sertão para dormir se balançando, para deixar o vento passar. E ainda dá para deitar de dois, dá para balançar um menino, dá de mamar. Meu povo não tem nenhum defeito nesse produto. Então, ela não está no lugar que ela merece, ela precisa estar. Eu não estou trabalhando só, existem outros polos de produção de redes no Brasil, que estão nesse mercado há muito mais tempo que eu, eu sou um neném nesse mercado. São Bento, na Paraíba, Jaguaruana, no Ceará. Esses são os dois polos de produção de rede. E vivem numa briga saudabilíssima, de quem produz mais, quem vende mais e tal, isso é maravilhoso. E é o imobiliário mais importante do Brasil, entendeu? É uma cama que balança, é um lugar para descansar, é um lugar para enfeitar, é um lugar para chamegar, é um lugar para ninar, é um lugar para namorar, é um lugar para criar vínculo, é um lugar para tudo.